Domingo no Caruaro da Sorte tem muito dinheiro e uma casa a escolher no valor de 200 mil reais. Uma casa? É isso mesmo! Primeiro, segundo e terceiro prêmios, 10 mil em cada. 20 giros de mil. No quarto prêmio, uma casa a escolher no valor de 200 mil reais. É isso mesmo! Uma casa no valor de 200 mil reais e muito dinheiro. Pobre o Caruaro da Sorte! Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda o ICIA, cedendo o direito de resgate. Obrigado!